JIGPLAY E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego Estamos de volta com mais rumores sobre o Nintendo Switch Galera, temos bastantes rumores, bastantes coisas pra especular aqui, coisas bem interessantes E daquelas fontes maneiras que já acertaram várias coisas Deixa aquela pulguinha entrar na orelha pensando assim ó Será que é? Será que não é? Tomara que seja Vamos começar por uma das divas dos rumores que eu sempre falo aqui Que é a Laura Dale, ela soltou uma bomba no Reddit aí ó Sobre o evento que vai rolar dia 13 de janeiro Lembrando que uma e meia da manhã iremos iniciar a nossa live aqui no canal Jigplay Então não deixe de acompanhar por aqui hein Vamos lá, muita coisa que ela falou que nós podemos esperar pro evento do dia 13 às 2 horas da manhã Horário de Brasília, como por exemplo, muita coisa de Tony Party Alguns detalhes de hardware, interface de sistema e várias coisas inesperadas É isso aí, parece que a gente vai se surpreender com esse evento aí Ao menos uma nova IP será mostrada, IP extra da Nintendo Teremos porte de jogos do Wii U com adicionais Parece que o Mario Kart 8 vai vir com bastante coisa nova Já o Super Smash Bros não, não vai vir com tanta coisa nova assim Beyond Good and Evil 2 da Ubisoft será mostrado caso o trailer fique pronto até o início do evento A Monolith Soft estaria trabalhando em um novo jogo que não seria o porte do Xenoblade Chronicles X para o Wii U Existe um rumor que vai ter sim o porte, mas será resolvido por outra empresa Mais ou menos como foi controlado por um CHD para o Wii U E esse novo jogo, esse novo projeto que a Monolith Soft estaria trabalhando Teria o mesmo esquema de batalha do Xenoblade Chronicles X Então digamos assim, praticamente certo de ser um novo RPG O lançamento será simultâneo tanto no ocidente quanto no oriente Ou seja, nos Estados Unidos e no Japão E será sem trava de região Graças a seus Porque né, trava de região no console on the go não faz o mínimo sentido Na verdade, trava de região atualmente não faz o mínimo sentido Parece que sim, teríamos um Pokémon Stars E esse Pokémon Stars seria uma diferenciação de 20 novos Pokémons exclusivos para o Nintendo Switch Lara Dave falou para a gente não esperar nada nesse evento referente a algum jogo da Platinum Games E até mesmo um Monster Hunter também para o console Não espere nem Platinum, ou seja, Bayonetta ou qualquer outro jogo Nem um Monster Hunter novo para o Switch nesse evento dia 13 de janeiro Não quer dizer que não vai ter no Switch E ela adicionou algumas informações galera, como o seguinte Ela falou que o Switch passou por diversas modificações Os dev kits de julho que ela teve acesso às informações É para a versão de outubro Que é uma versão atualizada Tem muita mudança no hardware E mudança para melhor Parece que os dev kits de outubro São muito mais potentes do que os de julho E por isso que às vezes a gente tem algumas divergências de leaks aí né A gente tem um rumor dizendo que o Nintendo Switch vai ser mais fraco Um rumor dizendo que o Nintendo Switch vai ser mais forte E basicamente foi isso que ela falou das novas informações lá dele Essas informações ela falou no Reddit Nem colocou ainda no Twitter dela Nem no blog, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo Mas está aqui na descrição caso você queira ver na entrega lá O bate-papo dela no Reddit com as outras pessoas Com os outros membros do fórum Tá curtindo os novos rumores de Nintendo Switch? Tá que eu sei Tu se amarra Então já desce aqui, dá aquele like maneiro Se inscreve no canal para não perder mais nenhuma novidade Nesse incrível console da Nintendo Saindo de Lara Dale Vamos para uma informação que é real Mas a gente especula e a gente bota como rumor Porque a gente vai falar um pouquinho Se vai fazer umas maquinazões aí Vai fazer uns bagulho em cima dessa informação Seguinte, mais uma vez Pela 37ª vez Sei lá quantas vezes a Nintendo já fez isso Ela registrou a marca do Eternal Darkness Quem não sabe Eternal Darkness é um jogo que saiu para o Gamecube A Nintendo não é criadora dessa marca Porém ela é proprietária Ela tem um contrato lá de parceria e tal E ela é a nova sempre para ter direitos em cima da marca Houve rumores de que sairia um novo jogo para a Nintendo Wii U Tá? E esse jogo não saiu Houve também uma campanha no Kickstarter Dos dovedores iniciais desse jogo Para lançar uma sequência Como se fosse sucessão espiritual Esse jogo morreu Essa campanha morreu Especula-se que a Nintendo teria ido lá Contratado os caras Falaram Faz isso não Faz jogo para mim E como o Wii U não foi tão bem assim Quanto eles queriam Pode ser que esse jogo tenha sido migrado Para o Nintendo Switch Assim como foi o Pikmin Que a gente sabia que ia ser um Pikmin para o Wii U E provavelmente vai ser migrado Para o Nintendo Switch Então acredito fortemente que Esse, o Eternal Darkness Pode ser um dos jogos Que sairia para o Nintendo Wii U Como sei lá O novo F-Zero, o novo Metroid E a Nintendo não Vamos lançar isso para o Nintendo Switch Mas, há outra especulação Que é o seguinte Lembra daquele rumor de Virtual Console De Gamecube para o Nintendo Switch? Pois é Pode ser que a renovação da marca Seja para usar o jogo No Virtual Console De Gamecube para o Nintendo Switch Que pode ser anunciado no evento Dia 13 de janeiro E para fechar esse vídeo de rumor Galera, vamos falar sobre Takashi Mochizuki Que é um repórter No caso um jornalista Do Wall Street Journal Ele já falou algumas coisas do Nintendo Switch Já deu alguns pitacos e tal E nessa agora Ele fala que o Nintendo Switch Vai ter resolução WQHD Ou seja Vai ser 1440p Na TV E no tabletzinho No modo portátil Vai funcionar a 1080p Qual era a estimativa? Que na tela da TV Seria 1080p E no tablet 720p Era sobre essas informações Que nós estávamos especulando Trabalhando em cima Porém O Takashi Mochizuki Falou que não Vai ser WQHD mesmo Ou seja O Nintendo Switch Vai ser mais poderoso Do que a gente pensa Bom A Lara Dei veio a público Logo depois que ele anunciou isso aqui Já faz um tempinho Ela veio a público E falou que não Isso aí está errado Não é isso Ela continuou botando o pé Que vai ser 1080p Porém Agora no Reddit Ela falou aquilo Que eu falei aqui atrás Ela falou que A maioria das informações Deve que ir de julho Deve que ir de outubro Está melhor Está com hardware mais potente E quem sabe Pode ser que realmente O Takashi Mochizuki Esteja certo Eu particularmente Assim Opinião minha Tá galera Não acho que é Tá Porque eu acho que 1440p na TV E 1080p no No caso no portátil É muita coisa Eu não vejo necessidade De ter um 1080p no portátil Tá Primeiro porque Vai gastar uma energia Tremenda A bateria vai lá Para as cucuia Segundo que A tela de pequena Eu não vejo necessidade De ter 1080p Numa tela pequena Daquela ali Tá A gente joga Joga 720p Upscale para 1080 No PS4, Xbox One E Wii U E a gente nem liga para isso Né Então acredito que Não Para mim Não precisa disso Não precisa você Meter um hardware Mais parrudo Para rodar isso aí Sei lá E perder em FPS Ou até mesmo Em preços No final do console Eu prefiro que a Nintendo Invista mais no hardware Mais barato Mas que rode de fato 1080p na TV E 720p no modo portátil Assim é a minha opinião Tá galera Porque eu sei que se Forçar 1440 e 1080 A gente vai perder de algum lado E eu não quero perder Nem no lado preço Nem no lado desempenho De bateria no modo portátil Particularmente A minha opinião Tá Takashi Mochizuki Falou outras coisas também Como por exemplo Ele reafirmou O uso de USB-C No console Sim Vai ter esse modo aí De carga e também De tráfico de dados Que é muito superior A USB 3 Tá galera 3.0 E ele disse que A arquitetura do Nintendo Switch É muito boa Para desenvolver jogos De mundo aberto Como Skyrim GTA E até mesmo Um Red Dead Redemption 2 Quem sabe Vem por aí né Só não mexe com a emoção Não mexe com o sentimento Da galera Takashi Porque né Se a pessoa Se sai um Red Dead Redemption 2 Pro console Meu Deus Vai ter gente Se jogando aí Da janela Do 15º andar Porque não vai sair Pra PC também Mas vai sair Pro suíde Olha só Olha a confusão Takashi Bom galera Basicamente isso Que eu tinha pra trazer Nesse vídeo Rumor Nintendo Switch Espero que vocês tenham gostado Achei bem interessante As informações Como eu falei galera Por exemplo Esse rumor de 1440 Já tava um pouquinho passado Porque eu prefiro Juntar várias informações Aqui E trazer um vídeo Mais informativo Um vídeo mais rápido Mais dinâmico Do que fazer um vídeo De um assunto E enrolar 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 Em cima Eu não prefiro Ou então fazer um vídeo Porque fazer esse vídeo Que dá um trabalho Eu boto tripé Eu boto a câmera Tem que focar Tem que fazer Iluminação Então eu prefiro Já fazer um vídeo Mais completo Pra ter todo o trabalho Assim Com um retorno melhor De vocês Do que fazer vídeos picados Pelo menos é a minha opinião Acho que vocês gostam Assim também Bom é isso Se você gostou do vídeo Curta Assinante o canal Inscreva-se Muito importante O crescimento do canal Se inscreva-se Tem algum amigo Que gosta de Nintendo Quer saber mais Quer saber mais Sobre Nintendo Switch Ver gameplays De Nintendo em geral Informações De Nintendo em geral Super Mario Run Ele quer conhecer mais um pouquinho Convida ele pra cá Aperte pra se inscrever E fazer parte do canal Aqui junto com a gente O canal onde eu peito É uma caixa postal Você pode mandar O que você quiser Ela tá aqui na descrição Que eu vou fazer um vídeo Mostrando vários itens Da caixa postal Que eu recebo O canal onde eu peito É no Facebook Twitter, Instagram Snapchat Essa lá Fica por dentro Do que acontece No da Nintendo Também nas outras redes sociais Até o próximo vídeo de notícia Live ou gameplay Valeu Tchau Tchau